Agora, nessa segunda-feira, gente, rolou sempre o polêmico jogo da discórdia lá no BBB. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Dessa vez, gente, a dinâmica rolou com direito à torta na cara. Eu não gosto desse negócio de torta na cara, sabia, velho? Eu acho que... Esse negócio de torta na cara, velho, quem tá com ranço da outra pessoa, vem com tudo, viu? No terceiro jogo da discórdia, os brothers se dividiram em três grupos e tiveram que escolher participantes que são alvos e não confiáveis para dar torta na cara. Gabriel bateu o recorde de tortadas, seguido por Fred Nácio e por MC Guimê. Amanda César e Gabriel fizeram, foram, na verdade, os mais apontados como não confiáveis. Já Gustavo e Aline não receberam nenhuma tortada, saíram ilesos. E hoje, todo mundo já sabe, é dia de paredão. Gabriel Domitili e César Black, que é o baiano, estão no paredão e a votação promete ser assinada. Errada, nas pesquisas alternativas da internet, nas pesquisas não oficiais, Gabriel, ele aparece na frente com 48, quase metade, quase metade dos votos para ser eliminado do reality, tá? O Gabriel é aquele, né? Que é o... o da Anitta lá, não é isso? Esse daí, bem chatinho esse cara, viu? Pelo amor de Deus, entrou e não disse pra que veio. A Domitila aparece logo em seguida com 47, quase empatado. E o baiano, que é o César Black, não corre o perigo de sair nesse paredão. Tá com 40... o que você quer dizer? Não corre risco não, né? Tá tudo meio que empatado. Um tá com 48, outro tá com 47, outro tá com 41. E aí, minto, 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 me perdoe, ele não corre risco não. Ele tá com 4, 4,1. É isso mesmo. O baiano. E aí eu quero saber, você que tá assistindo, você acha que quem vai sair hoje? Quem vai sair? Será que é o Gabriel? Será que é a Domitila? Será que é o baiano? Vamos conversar com quem entende do assunto. Gente, olha, toda terça-feira, a gente abriu esse quadro, começou na semana passada, a gente conversa com o ex-participante, tá? Do Big Brother. Olha, na semana passada a gente trouxe a Leca, que fez parte do Big Brother 1. E a gente vai conversar, né, com a galera que já passou por essa experiência. E hoje a gente vai falar com a Sida, do Big Brother 2, que tá ao vivo agora com a gente. Sida, boa tarde, meu anjo. Como é que você tá? Primeiro, é um prazer, Alex Lopes, estar aqui na TV Aratu, em Salvador, que eu amo, de paixão, falando com vocês, né, Sobrinha, esse assunto, BBB. É isso. Sida, deixa eu te perguntar uma coisa. Logo de cara, quando você participou, o Big Brother não era tão popular como é hoje. Na verdade, vocês conseguiram, acho que na edição de vocês já era muito comentado, e você foi um dos assuntos mais comentados por conta das premonições, por conta das suas conversas com o passarinho. Como é que você deu a sua inscrição? Foi você mesmo que foi lá? Foi alguém que chegou e falou, Sida, vai lá se inscrever? Como é que foi isso? Não, nada disso, Alex. Eu tava, eu era comissária de bordo, e eu tava num shopping center do Rio, andando, e, de repente, um rapaz me seguiu, um olheiro, eu tava acompanhada, e ele quis fazer uma entrevista comigo, começou a conversar comigo, e aí ele falou, olha, eu sou olheiro da TV Globo, e tô procurando um perfil, e você é o perfil. E aí ele começou a conversar comigo, e eu falei pra ele, ah, tá, eu sou a Branca de Neve, e você é o super-homem. Você acha que eu vou cair nesse papo? Naquela época, eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, como continuo, mas as perguntas dele foram pertinentes, eu fui respondendo de uma maneira criativa, e eu acho que agradou, agradou demais a direção do programa, e, enfim, pra importar a história, que eu sei que o tempo é curto, eu fui fazendo uma bateria de, diria, provas, só que eles, em momento algum, eles me diziam que eu tava aprovada. Imagina, a comissária de bordo da VAR, que é uma empresa que até, infelizmente, faliu, né, por falta de administração, eu já era uma comissária, já tava trabalhando, e quando eu olhei, eu caí de paraquedas dentro desse programa, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha acompanhado, não sabia o que é que liberava. Pronto, Cida, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você pra assistir junto com a gente, a sua participação, né, nesse Big Brother Brasil 2. Pode soltar, produção. Cida Moraes conquistou o Brasil com seu carisma em 2002, quando foi ao ar a segunda edição do Big Brother Brasil, temporada da qual participou. Preciso um pouco de paz, nós queremos um carvão. Cida não ficou com tão sonhado o primeiro lugar, mas pôde experimentar a fama, o carinho dos fãs, e como ela mesma dizia, o glamour. Na época do jogo, ela se apresentava como a aeromoça. A aeromoça Cida foi responsável por algumas cenas engraçadas. Ela era uma figura divertida e costumava conversar com um passarinho preto e branco, que apelidou de São Jorge, enquanto pegava sol no jardim. Além disso, dizia que ouvia vozes e tinha premonições. Num dos momentos mais marcantes dessa edição, foi quando Cida disse ter ouvido a voz de sua irmã dentro do programa. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Dias depois, ao deixar o programa, Cida soube que sua irmã havia morrido enquanto ela estava confinada. 21 anos depois, a ex-sister tem como ofício apresentadora, atriz e produtora cultural. Cida, a gente viu aí a sua participação. Queria que você comentasse... Cida Moraes conquistou o Brasil. Queria que você comentasse esse episódio aí que você escutou a voz da sua irmã e logo depois que você saiu da casa, você descobriu que ela havia falecido. Eu não, deixa eu só te corrigir. Não foi quando eu saí da casa, não. Eu ouvi a voz da minha irmã exatamente quando ela estava fazendo a pastagem para... Eu sou espírita fazendo a passagem para o mundo espiritual. Plano para o outro. E aí, foi exatamente cinco minutos antes que ela falecia. E nesse mesmo dia, eu fui chamada no profissionário para eles me informarem. Mas eu já sabia. E aí, gerou uma polêmica muito grande em torno disso. Porque ninguém... Como é que eu podia saber se eu estava dentro de qualquer nada na casa? Uns exemplos inventados. Enfim, isso foi uma polêmica. Foi caso até para vários programas e debates. Mas, realmente, a gente, quando é sensitiva, nesse caso, aconteceu. Eu sou muito ligada à minha irmã e fora a que está. que não existe, para mim, a morte é só uma passagem para o outro ligar. Porque não é possível você fazer um monte de coisa boa aqui e não acontecer nada de bom lá. E nem fazer muita besteira aqui e não acontecer nada de ruim. Então, eu acho que esse momento da passagem foi um momento muito sério na minha vida. Eu sofri muito. E muita gente me criticou por eu ter estado no programa, por não ter saído. mas eu sempre tive um lema para mim, eu disse que eu podia... E o que aconteceu aqui? Eu sempre tive uma... Sempre falei para minha irmã o seguinte, eu posso não ganhar, mas que eu vou ser uma das vencedoras e eu vou ser. Tanto que eu tirei terceiro lugar no Big Brother Brasil. Ocida me diz uma coisa. Hoje, 21 anos depois, você ainda tem contato com alguém que estava na casa junto com você? Olha, eu tive contato com o Cowboy, que fazia um programa que estava lá, até foi no Lusco e na Record. E com o Tirso, recentemente, eu tive contato. E com o que mais foi? Com o André Gaber também eu tive contato. Com o Mau Mau também. Mas assim, como cada um tem uma visão e cada um vive em uma idade diferente, fica mais difícil, né? Os únicos que moram aqui perto é o Mau Mau e o André Gaber. Foi do 1. Só que eu acho que eu sou da época jurássica do Big Brother. Não tinha rede social, Alex, não tinha nada. Absolutamente nada. Você entrava com a cara e com a coragem e não tinha esse negócio de fã-clube. Eu fui saber o que é isso depois. Recentemente, quando eu... Minha conta é no Instagram e vi que é uma conta grande, entendeu? Tem alguns seguidores, tem milhões de seguidores, mas tem alguns bons seguidores. Ô, Cida, se te chamassem hoje para participar de um reality, você iria? De outro reality? Ah, eu iria, sim. Com certeza. Claro, porque agora eu estou mais escoada, já sei mais o que eu devo fazer, o que eu me devo. embora essa pessoa que você tenha visto no vídeo estou exatamente essa pessoa. Não odeio nada, não gosto de mentira, não gosto de falsidade e, enfim, acho que é muito complicado você fingir o tempo todo durante três meses dentro de um ambiente fechado. Como eu era comissada de bordo, durante 12 horas eu tinha que manter uma postura, né, dentro do avião. e depois tudo bem. Agora imagina dentro da casa que você é vigiada 24 horas, né? Parabéns, viu, Cida, pela sua personalidade muito forte, muito autêntica. Desde sempre, há 21 anos atrás, você já se mostrou essa pessoa, né, sincera, como você está aí falando e o Brasil conheceu e viu que realmente tudo que você fala é na lata, na tampa da cara mesmo e a gente só tem a parabenizar. Beijo para você, quero agradecer a sua participação e quero fazer uma pergunta na sua opinião hoje, quem é que sai hoje no Paredão de hoje? Ah, meu amor, isso está complicado, né? Eu acho que é Domitila, acho que é ela, porque é a... Matheus ainda vai sofrer um pouquinho, o Black vai ficar também, enfim, eu acho que ela vai, ó. A Domitila se manda hoje, né? Se manda, meu amor, vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão? Beijo, Cida! Fica com Deus, meu anjo! Está linda, viu? Obrigada, um beijo para o pessoal aí de Aratua, a TV Maravilhosa, SPT, Salvador, quando quiser, posso ir aí, hein? Oxe, na hora que você quiser, viu? Um beijo, meu anjo! Gente, essa é a Cida, participante do Big Brother Brasil 2, estourada!